Bom dia, gente linda! Hoje é quarta-feira, dia de aula de Pilates. E muito mais importante do que a aula de Pilates é o que está rolando essa semana. Está acontecendo a Semana Meta Clara Emagrecimento, um evento 100% online e 100% gratuito, onde eu falo sobre todos os bloqueios que impedem o seu processo de emagrecimento. Não somente de emagrecimento, mas de se sentir bem com você mesma, resgatar a sua autoestima e recuperar seus níveis de energia, realização e amor próprio. Se você ainda não está participando da Semana Meta Clara Emagrecimento, corre que dá tempo. Hoje, quarta-feira, está entrando no ar o vídeo 2 da Semana Meta Clara. Então, se você ainda não está inscrita, se inscreve rapidinho. O link para inscrição está aqui na descrição desse vídeo. Você não paga absolutamente nada para participar. Você vai receber uma mensagem no seu Messenger. Lá você clica no botão quero participar e aí sim, você vai para a página de inscrição. Preenche seu nome, seu e-mail corretamente e o número do seu WhatsApp. Coloca tudo certinho para garantir que você vai estar comigo durante essa semana. E vem que dá tempo, porque toda essa semana está tendo conteúdos muito significativos e que vão contribuir muito com a sua jornada de emagrecimento. Então, vem, aproveita, assiste. Quem não assistiu o vídeo número 1 ainda, assiste. Escreve lá embaixo para mim. Assiste o vídeo número 2 e aí a gente vai passando por todas as etapas dessa semana. Bom dia para quem está entrando aqui na live de hoje. Vai me dando um oizinho, vai me dando um bom dia, vai compartilhando essa live para que a gente possa impactar mais pessoas, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, que tenham acesso a essas informações, a essas aulas. Porque se a Júlia está aqui disponibilizando seu tempo para estar com vocês, então por que não impactarmos mais pessoas, não é mesmo? Então, compartilha para que eu e você juntas possa impactar mais e mais pessoas. Tirar a galera da cama. Gente, acordando, acordando. Vamos lá. Levantando da cama. Não quero ver ninguém assistindo essa live deitadona, hein, gente? Então, se você ainda está deitadona ou está esparramada no seu sofá, levanta agora. Porque a aula de hoje você pode fazer com o pezinho no chão, sim. Se você ainda está de pijama, vem, levanta, fica de pijama mesmo, não tem problema. O importante é você ter um corpo. Se você tem um corpo... Se você tem um corpo para viver essa vida... E eu sempre digo que o corpo, gente, ele é o templo que armazena a nossa alma. Então, se você está me ouvindo, sinal que você está viva. Então, já começa agradecendo por essa dádiva. Se você tem esse corpo perfeito, então vamos. Vamos fazer aula junto comigo. Porque é isso que a gente precisa. De movimento. Quanto mais movimento a gente coloca no corpo, mais movimento a gente coloca na vida. Se você sente que sua vida muitas vezes está estagnada, Talvez o seu corpíteo também esteja. Então, vamos lá. Bom dia, Luciene. Bom dia, Tânia. Bom dia, Cris, Regiane. Bom dia, Ana Maria. Bom dia, mais um dia de energia, movimentar o corpo, movimentar a vida. É isso aí, Ana Maria. Bom dia, Adriana, Alessandra, Karina. Bom dia, Pimenta. Bom dia, Lenilda. Lenilda, bom dia, Tereza, Regiane. Bom dia, Vanessa, Filomena, Dani. Bom dia, bom dia, Cris, Rô, Vanessa Pereira. Bom dia, Cristina Isaías. Bom dia, Jane. Bom dia, Luz, Silvana. Ó, meninas, várias de vocês eu já respondi lá no vídeo número 1. Então, vocês têm que entrar lá e ver minha resposta, hein? Porque eu tô lendo todas as mensagens, respondendo com carinho e amor cada uma. Se a sua ainda não foi respondida, fique tranquila, porque talvez eu ainda não cheguei lá. Mas eu tô chegando. Então, vão lá, conferem. Hoje vocês vão receber o e-mail avisando do vídeo número 2, que já está no ar. Quero que vocês assistam, porque nesse vídeo eu falo sobre os erros que as pessoas cometem quando querem emagrecer. E você assiste o vídeo e aí você me fala se você se identificou com algum desses erros. Se você já cometeu algum desses erros. Se talvez você esteja cometendo um desses erros. Então, vai lá, assiste depois da live e escreve pra mim. Vão me enchendo de mensagem, gente. Uma hora eu consigo terminar de responder tudo. Dá trabalho pra Júlia. Isso aí, eu quero. Amo, gente. Amo de paixão ler as mensagens de vocês. Por quê? Porque aí eu conheço mais de vocês também. Bom dia, Giovana. Giovana, eu tô passando só no Facebook mesmo, por enquanto. Bom dia, Vanessa, Mônica, Cláudia, Selma, Lúcia. Bom dia, Raimunda. Bom dia, Luciene. Bom dia, Fernanda. Edis, Ângela, Gionei, Fabiane. Bom dia, Selma, Marli. Bom dia, Ieda, Amanda, Rose, Clei, Rejane. Dona Áurea. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Ieda. Minda, Carla. Bom dia, Beatriz. Bom dia. Bom dia, Edmara, Kenia. Rose, Clei, Eliane. Bom dia, Josi. Bom dia, bom dia, Fernanda. Vamos lá, cadê, 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 cadê? Nossa, quem entrou aqui? Bom dia, Cris. Bom dia, Rosana. Bom dia, Suleide. Bom dia, Ivanilda. Meninas, fala pra mim. Tem gente nova aqui na área. Rosimeire. Bom dia, Danúbia. Bom dia. Quero tanto emagrecer. Já tô quase desistindo. Acho que não é pra mim. Então, assiste os vídeos da Semana Metaclara, Danúbia. Que é que você está fazendo que ainda não assistiu os vídeos? Por favor, assiste e me escreve. E esse vídeo de hoje eu quero que você assista mesmo, prestando muita atenção e me escreve quais são os erros que você já cometeu tentando emagrecer. Não suporta a palavra tentando, gente. Mas tá, vamos lá. Porque tentar é a mesma coisa que praticamente nada, né? Uhum. Eu sempre brinco assim, ó. A pessoa que tenta. Ai, eu tento, tento, tanto, tento, tento. Aí eu digo assim, ó. Beleza. A garrafinha da Júlia tá aqui. Júlia, você pega agora. Ó, vamos fingir que a garrafinha tá aqui na mesa. Tenta pegar a garrafinha. Não, Júlia. Só tenta pegar. Não é pra pegar, é pra tentar. Então, se eu pegar, eu peguei. Então, eu não tentei, eu peguei. Mas o tentar, você fica assim, ó. Tenta. Tenta. Gente, tentar. A palavra tentar devia ser abolida do nosso vocabulário. Porque quem tenta, não consegue. Quem faz, consegue. Então, minha gente, assistam o vídeo número dois. E eu quero que vocês me falem, por favor, me falem lá no vídeo, qual foi o momento que vocês tentaram e não conseguiram. Tentaram e não conseguiram. Quais foram as tentativas frustradas que vocês não conseguiram. Mas não é interessante, gente, a gente pensar nessa questão do tentar? A gente nem percebe o poder da palavra, gente. Mas é isso aí, ó. Já tô falando conteúdo demais. Vamos pra nossa aula de hoje, senão eu passo a manhã inteira batendo papo com vocês. Olha, é incrível, gente. Tamo aí com cem pessoas junto comigo. E eu tenho a impressão, às vezes, que vocês estão tudo aqui comigo. Ó, a Rosiclay. Levantei, Júlia. Muito bem. Quem tá deitada, levanta e vem comigo. Jaque, bom dia, ó. Jaque já tá virando estrelinha ali, ó. Somenta a clareira. Não desiste, Danúbia. Ninguém vai voltar pra te buscar. Se ame, se cuide. Boa? Não, vocês são demais, né? Uma dá força pra outra. Olha, é uma coisa linda. Amo isso. Ó, já fui pra academia, já tomei remédio, já tomei cibutramina e quase morri. Danúbia do céu. Assiste o vídeo dois. Assiste. Você vai me escrever um textão, tô até vendo. A Jane colocou aqui, ó. Estou conseguindo beber água. Não. Vocês estão me enchendo de orgulho, minha gente? Isso aí. Então, galera, hoje nós temos live especial às oito da noite com uma convidada muito especial. Vocês vão ficar de cara. E... O que mais? E a nossa aula de Pilates hoje vai ser pra lembrar de mim. Se liga só. Então, vamos lá, gente. Tem meninas novas aqui? Já cheguei da academia? Bom dia. Bom dia, Marlene. Tem meninas novas que não fizeram aula comigo ainda? Me fala, me fala. Ó, Selma. Júlia, eu levantei super animada hoje. Yes! Muito bom, gente. Fala pra mim. Tem gente nova? Por quê? A gente vai fazer a aula de hoje. Hoje é Pilates. Então, eu vou passando os exercícios conforme a gente já vai fazendo. Júlia, estou fazendo o meu cadastro, mas eu nem termino a sua mensagem e me diz que já estou inscrita. Mas não estou. Ai, Marta, não consigo. Peraí. Peraí que é mais fácil. Porque eu não sei por que motivo, eu não estou conseguindo ler as mensagens de vocês inteiras aqui. Mas então eu vou ler por esse que é mais fácil. Daí eu consigo ler a mensagem toda. Eu não estou conseguindo ler as... Tá, então agora, Júlia, você fica quietinha, meu bem, porque senão eu não consigo nem falar aqui. Nem te ouvir aqui. Quero ver. É, Marta. Achei. Nossa, só que estranho. Eu não consigo ver o comentário inteiro nem aqui, gente. Ué. Estou fazendo o meu cadastro, mas eu nem termino a sua mensagem e diz que estou inscrita, mas não estou. Marta, Samira, tu tá aí no escritório, por favor? Tu entra em contato com a Marta ali pelo Messenger pra ver o que tá acontecendo? Marta, entra ali no Messenger. Aí a Samira já dá um apoio pra ti pra ver o que tá acontecendo e te manda um link direto pra cadastrar. Tá bom? Ó, a Nini é nova por aqui. Bom dia. A Leila desistiu, tá voltando. A Priscila Júlio, minha primeira vez. Legal, sejam bem-vindas, meninas. Aqui, ó. Agora entrou tua mensagem inteira, Selma. Então eu já pedi pra Samira entrar em contato contigo, porque aí vocês conseguem fazer a inscrição por lá, tá bom? Daí fica mais fácil. É, fechou, gente. Então quem é nova por aqui, na aula de Pilates, o que acontece? Eu vou passando os exercícios direto e a gente já vai fazendo, tá? Não, da Nubia. Fica aqui que seu objetivo será alcançado. É... Estou aqui com as outras meninas como prova. Não sei por que que eu não consigo entrar, ó. Puxou. É, não entra a mensagem inteira. Gente, olha só, da Nubia. Que coisa mais linda também. É, as meninas te dando uma força, viu só? Ó, então, gente, na aula de Pilates, eu vou passando o exercício e a gente vai fazendo, vou explicando, a gente vai fazendo. Não passo uma didática inteira antes. O que que é importante no método Pilates, que eu sempre falo... Ó, Dona Áurea já é veterana. É isso aí, Dona Áurea. O que que eu sempre falo? Da respiração. Respiração é um dos princípios básicos da nossa... do método Pilates. Então, vamos lá. A gente vai fazer a respiração. Pode ser inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca, ou até pelo nariz. Mas o importante é que, quando você faça essa respiração, você contraia as suas costelas. Você faça essa respiração diafragmática. Então, a gente empurra o abdômen pra dentro quando solta o ar. A gente inspira expandindo, solta o ar, apertando as costelas. Inspira e expande, solta o ar, aperta. Por que que a gente faz isso, gente, no método Pilates? Porque a gente aciona toda a musculatura do powerhouse. O que que seria o powerhouse? Em algumas literaturas, vocês vão encontrar como o core, que é o centro do corpo. Então, é o centro. Tudo que tá relacionado a pelve, abdômen, tudo essa região. Ou powerhouse, que é a casa de força. Que é onde está toda a musculatura de força do nosso corpo. Lembrando, por que que ela é uma parte tão importante? Porque é uma musculatura de sustentação. Então, é sempre o que eu falo sobre os efeitos estéticos. Beleza, você pode ir, você pode fazer cirurgia plástica, você pode fazer tratamento de estética pra deixar seu abdômen legal. Mas o que ele, de fato, precisa é força. Por que que você precisa de força? Porque ele é um músculo de sustentação. Então, entendemos que temos nossa coluna vertebral, temos as nossas costelas, nossas costelas flutuantes, e temos músculos e todos os nossos órgãos internos. Então, essa região abriga os nossos órgãos internos. Pessoas que têm dor na coluna, dor na lombar, dor na região torácica, o que que acontece com essas pessoas? Elas estão com a musculatura abdominal enfraquecida. E aí, a sobrecarga vai pra parte óssea. Por isso que vocês têm dores. Por isso que tem a hérnia de disco, bico de papagaio. Por quê? A hérnia de disco, compressão do disco vertebral. Se você não tem uma musculatura que te sustente, o disco vertebral vai pressionar. E aí, você pressiona a cartilagem e tem aquela dor terrível. Então, você precisa fortalecer o seu abdômen pra eliminar, pra eliminar não digo, mas pra minimizar a sobrecarga da sua coluna vertebral. Ó, a Dani colocou ali, abdômen forte, coluna saudável. É o que eu sempre digo. Então, não adianta. Por mais que você queira efeitos estéticos, um abdômen legal, muito bom. Acho super bacana você se sentir bem com relação a isso. Mas não adianta você só cuidar do efeito estético. Você precisa dele fortalecido pra manter a qualidade do seu corpo mesmo. A qualidade que eu digo de estrutura muscular, pra que você consiga se manter numa postura legal. Então, imagina, né? Eu falando aqui com vocês numa postura assim. Então, a postura fala muito da gente. Muito. Se eu tivesse assim, talvez vocês nem me dariam credibilidade. Só que pra eu me manter numa postura adequada e numa postura correta, eu preciso ter força. Tem pessoas que me falam assim, Júlia, eu tenho dor pra ficar com a postura alinhada. Claro que vai ter dor. Se você não tiver força, se você não tiver sustentação no seu abdômen, você vai sentir dor na coluna e você não vai conseguir se manter alinhada. Mas, efeitos estéticos na região do abdômen. Se você tá aqui, né? Com uma postura desalinhada, a barriga começa a formar uma pochetezinha aqui embaixo. Se você fica assim, ó. Se você ficar alinhada, o teu abdômen fica alinhado também. E aí você começa a ter um efeito visual muito mais bonito. Agora, não adianta. Se você tem uma postura inadequada, até o teu abdômen vai ficar feio. Vai ficar aquela pochetezinha aqui embaixo. E isso acontece muito em função da má postura. Olha ali, ó. A Andressélia colocou que ela é manicure e sofre muito com a postura. Nossa, Andressélia, eu imagino. Porque vocês acabam ficando muito tortas. Então, você tem que fazer muito esses exercícios que eu vou te passar. Tem um exercício que eu passei, Andressélia, na semana passada, na aula de pilates, que é pra alinhamento de postura. Então, de passar os braços pra trás, além da linha dos ombros. Tem o W, que é excelente pra correção postural. Então, como que a gente faz o W, né? Ó, já tô fugindo da aula de novo, minha gente. Mas é que eu tô passando informação importante pra vocês. No W, você pode fazer até no teu trabalho, tá? Pode fazer aí, sentada na cadeira. Agora, em outubro, vai entrar um vídeo bem legal no canal do YouTube, onde eu vou fazer alongamentos laborais. Que é pra quem trabalha muito tempo sentado. Então, vai ser bem bacana. Então, o W tá aqui, né, gente? Ó, esse exercício, pra quem precisa alinhar a postura, anota aí. Faz todo dia, gente. Quem sente que a postura não tá legal, faz todo dia. Então, é importante que, se você percebe que você... os braços retificam pra frente, é importante você fazer esse mesmo movimento deitada. Porque deitada, você usa o chão como uma guia. Então, o que que você precisa? Tá aqui. Alinhou o pescoço. Deixa os ombros longe das orelhas. Mãos abertas na linha dos ombros. Cotovelos próximos da cintura. Então, tá aqui. Inspira. Quando solta o ar, vai levantar os braços, formando um V lá em cima. E os braços, eles têm que ficar na linha das orelhas. Só que se você tá com desvio postural, se você não tá com uma postura adequada, os braços vão vir pra frente, gente. É impressionante, mas eles vão tender a fazer isso aqui. Então, por que que eu peço pra vocês fazerem o W no chão? Pra quem quer fazer correção postural. Porque você vai usar o chão como uma guia. Então, você vai deixar o seu cotovelo e a sua mão paralela ao chão. Tá aqui. Paralela ao chão. Aí, você vai inspirar e vai soltar o ar, esticando os dois braços lá pra cima, como se tivesse alguém te puxando. Inspira e volta. Tá? Inspirou, soltou o ar, subiu os dois braços. Sempre usando o chão como uma guia. Então, você vai sempre deixar os braços completamente paralelos ao solo. Certo? Então, é a mesma coisa que eu fazia sentada. Só que sentada, muitas vezes, os braços vêm pra frente. Então, se eu tô aqui... Gente, compartilha essa live. Essa informação é muito importante pra ajudar muita gente. Então, ó, tô aqui, inspiro, solto o ar e subo. Agora, mais uma coisa super importante. Puxa, pena que eu não tô com uma toalha aqui. O que vocês podem fazer pra otimizar? Se vocês já têm a coluna muito curvada. Tô com a coluna assim, ó. Tá? Eu já sou assim, Júlia. Nossa, não consigo mais alinhar, porque tem gente que retifica. O que vocês podem fazer? Ah, vou pegar a minha blusa que tá aqui pra mostrar, pelo menos, pra vocês como que vocês podem fazer isso. O que vocês podem fazer? Pega uma toalha... Pode ser uma toalha de banho ou uma toalha de rosto daquelas maiorzinhas. Vocês vão fazer um rolinho com a toalha. Tá? Eu peguei o meu casaco só pra eu demonstrar pra não precisar sair daqui e pegar uma toalha. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Vão fazer um rolinho. E aí, vocês vão encaixar bem no meio, aqui, ó. Tá? Das escápulas na toalha. Encaixa. Ó. Deita lá no meio. Quando você deita no meio, as suas escápulas se acomodam, ampliando elas, abrindo as escápulas aqui. E aí, você pode fazer exercícios como esse. Inspira, solta o ar, abre os braços, posicionando mais ainda as escápulas. Pode fazer o W aqui, ó. Por quê? Porque quando você tá deitada na toalha, automaticamente deita e as escápulas se acomodam lá pra trás. Então, você começa a forçar um pouquinho mais o seu corpo se adaptar nessa postura. Então, vocês podem estar utilizando o rolinho, a toalha, pra fazer essa correção postural. Então, é importante. Muito importante. Primeiro passo. Nossa, gente. Essa dica que eu tô dando pra vocês é muito valiosa. Muito mesmo. Por quê? Se você tá com dificuldade, e às vezes a musculatura já tá favorecendo a sua má postura, você vai precisar fazer esse tipo de exercício. Quantas vezes eu faço esse tipo de exercício, Júlia, pra correção postural? No mínimo. No mínimo. Três vezes na semana. Quantas repetições, Júlia, de cada movimento? Pode fazer aí entre 8 e 12 movimentos. Então, pode fazer tanto esse de abdução, abrir os braços, quanto o W, tá? O W eu acho um dos mais poderosos exercícios pra correção postural. E aí faz isso que eu coloquei pra vocês. Coloca a toalhinha ali no chão e executa o movimento. É importante. Quem faz esse tipo de exercício? Pessoas. Gente, eu acho que todo mundo deveria fazer, na verdade. Porque eu ia começar a mencionar aqui as pessoas que trabalham com limpeza. Tá o tempo inteiro numa postura inadequada. As manicures. Gente que trabalha em escritório, que fica o dia todo sentada. Então, na verdade, pra todo mundo. Por quê? Ele não tem um efeito colateral negativo. Pelo contrário. Muito positivo. Então, quanto mais você tiver a sua postura alinhada, mais o seu corpo se mantém alinhado. E aí, o que a gente faz pra manter essa postura? Aí a gente precisa do fortalecimento do centro do corpo, que é o nosso core, que é o nosso powerhouse. Aí a gente precisa disso. Precisamos, então, alinhar a postura e para mantê-la em alinhamento, a gente faz esse fortalecimento da região do abdômen. Ontem, gente, ontem não. Ah, ontem entrou um exercício no canal do YouTube pra fibromialgia. Então, pessoas que têm fibromialgia. Entrou ontem um vídeo muito legal. E eu, normalmente, fibromialgia, as pessoas compartilham alongamento. E eu fiz uma aula de aeróbica pra quem tem fibromialgia. E acho que foi na semana passada, mas se vocês olharem lá no canal do YouTube, dentro do... da... da aba Júlia Ativa, tem exercícios de prancha super legais, tem exercícios de abdominal pra vocês. Então, são exercícios que vocês podem estar fazendo pra fortalecer o centro do corpo. Certo, gente? Falei demais, né? Minha nossa! Vamos lá? Agora, vamos pra nossa aula de hoje? Nossa! É, eu vi o vídeo. Muito bom mesmo. Que bom, Dani! Fico feliz. E, gente, compartilhem esses vídeos com outras pessoas. Porque muita gente sofre de fibromialgia. Uma aula como essa que a gente vai fazer hoje ajuda muito essas pessoas. Muito mesmo. Então, quem não compartilhou ainda, compartilha. Quem não se inscreveu na semana Meta Clara Emagrecimento, se inscreve já. Corre, que o vídeo 2 já está no ar. Então, vamos lá, gente? Prontas pra nossa aula de hoje? Podemos começar? Me falem. Podemos começar... Opa, aqui não. Vamos lá. Podemos começar a nossa aula? Fala pra mim. Quem tá na área? Gente, não precisa de tênis. Nada. Quero ver aqui. Não entrou todas as mensagens ainda. Quem já tá pronta? Vamos ver. Oi, Noeli. Bom dia. Então, vamos começando? Sim. Quem tá ali? Gabi. Sim. 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 Então, vamos. Obrigada pelo carinho, Gabi. Então, vamos. Gabi tá pronta? Bora. Então, vamos lá. Agora sim entrou. Vou deixar aberta aqui a live. Porque se tiver dúvidas, eu não preciso ir até lá pra ler agora. Fica mais fácil por aqui. Gente, então, iniciamos nossa aula de hoje com o nosso exercício respiratório. Oi, gente. Nós já batemos meta hoje, né? Olha que coisa linda. Então, quem tá compartilhando a live, tá participando do sorteio. Muito bom. Ai, vocês são fera. Então, vamos lá, gente. Inspira. Solta o ar e fecha as costelas. Parabéns pra Noeli, que estava de aniversário ontem. Inspira. Solta o ar e fecha as costelas. Inspira. Expande. Soltou o ar e fecha as costelas. Mais uma vez. Inspirou. Soltou o ar e fecha as costelas. Muito bem. Presta atenção nesse nosso primeiro exercício de hoje. Vocês vão sentar, mas presta atenção, gente. Não é pra sentar assim, ó. Tem diferença eu sentar assim de eu sentar assim. Então, vocês vão empurrar o chão. Se você tem dificuldade pra sentar nessa posição, você vai fazer esse exercício na cadeira, tá? Então, se você não consegue sentar no chão, deixa eu pegar aqui pra vocês. Você vai fazer esse mesmo movimento utilizando a cadeira, tá? Então, você vai fazer aqui, tá? A gente vai fazer uma extensão, você vai fazer com a perna aqui embaixo. se você não consegue sentar. Então, senta na pontinha pros isquios ficarem na cadeira e aí sim a gente vai fazer a extensão. Perfeito. Quem consegue se manter lá no chão, nessa posição, empurra o chão, pés lá no chão, vai inspirar, vai soltar o ar e vai estender sem tocar a perna no chão. Então, estende com a perna fora do chão. Inspira, volta, solta o ar, estende. Julie, mas o que que é isso? Queima a coxa. Queima a coxa e queima muito, tá, gente? Então, deixa eu deixar os comentários ali pro lado por enquanto. Queima e queima muito. Normal, tá? Por quê? Porque a gente tá acionando a musculatura da nossa coxa. Quando você deixa o pé em dorsoflexão, você contrai mais ainda. Então, é normal você sentir queimar a coxa nesse movimento. Podemos começar, então? Só prestem muita atenção na postura. Tô aqui, empurro o chão, então não deixo cair. Empurro, alinho o pescoço, inspiro, solto o ar e estico. Pode vir comigo já. Vem, inspira e volta. Estica a outra perna, pé pra cima. Inspirou e voltou. Solta o ar, estica. Inspira. Esticou. Solta o ar, inspira e volta. Solta o ar, estica. Pé bem pra cima, gente. Dorsoflexão. Inspirou. Solta o ar, esticou, pé pra cima. Alinha o pescoço, empurra o chão. Inspira. Solta o ar, esticou. Só mais uma vez. Inspira. Bota o sorriso no rosto, nada que fazer cara de sofrimento. Estica. Inspira. Inspira, volta. Finalizou. Muito bem. Então, agora vocês vão sentar, pode sentar nessa posição que eu tô, se tá desconfortável, pode deixar uma perna esticada. Importante, tem esses dois ossinhos do bumbum aqui embaixo. São os nossos isquios. Então, se você ainda não os conhecia pra ser isquios, se você não consegue ficar com os isquios fixos no chão, pega a cadeira pra fazer o movimento. Não tem problema. Importante, que você esteja com a coluna super alinhada. Se você não consegue alinhar a coluna sentada no chão, utiliza a cadeira, não tem problema algum. Tá, gente? Então, aqui, a Dani perguntou se pode colocar almofada. Pode sim, Dani, pode colocar, não tem problema. Porque aí vocês ficam um pouquinho mais altas. Pode usar. Vamos lá. Então, aqui, alinha, abre os braços na altura dos ombros. A gente vai inspirar nessa posição. Vai soltar o ar girando. Um e dois pra trás. Inspira a parada. Vai girar pro outro lado, pra frente. Um e dois. Então, a gente vai fazer dois girinhos de braço, tá? Mantendo a postura alinhada. Então, pode botar a almofadinha ou pode utilizar a cadeira pra fazer esse movimento. Prontas? Então, vamos lá. Abre os braços, inspira e prepara. Gira. Um, dois. Leve sorriso no rosto. Inspirou. Gira. Um, dois. Não sobe os ombros. Deixa eles lá pra baixo. Inspira. Girou. Um, dois. Inspira a parada. Gira. Um, dois. Inspira. Girou. Um, dois. Força! Inspira. Girou. Você nem tá com o pezinho na mão, hein? Dois. Inspirou. Aguenta firme. Gira. Um, dois. Lembra. Fecha as costelas quando solta o ar. Inspira. Gira. Um, dois. Mais um pouquinho. Inspirou. Gira. Um, dois. Mais uma vez. Sim, senhorita. Girou. Um, dois. E nada de despencar. Com classe, desce os dois braços e coloca um sorriso nesse rosto. Gente, fala sério, né? Parece que os nossos braços são tão levinhos. até eles ficarem ali, suspensos no ar. Muito bem. Vamos lá, meninas. Vamos com tudo. Temos uma semana metaclareira bombástica. Isso aí. É, a orlinha da turma fechada, meninas da turma fechada, tão, tão aqui comigo, né? Gente, vamos para o nosso terceiro exercício. Agora, presta atenção que no terceiro exercício, a gente trabalha uma interação de forças. O que é interação de forças, Júlia? Interação de forças no método Pilates é eu trabalhar cintura escapular com cintura pélvica ou cintura escapular com coluna vertebral. Então, é uma mescla de forças, de regiões do corpo que se mesclam. Então, nesse exercício, a gente vai, ele, ah, eu ia dizer, não, não teve na aula de glúteos. A gente vai fazer ele, eu vou passar o modo iniciante, tá? E vocês podem, quem já consegue fazer, é até um desafio, executá-lo inteiro, que é o perdigueiro. Então, a gente está aqui, ó, então, eu vou ficar com os joelhos embaixo da linha do quadril e as mãos embaixo da linha dos ombros. Deixa eu só ver, porque eu sou comprida, né? Para ver se eu caibo aqui. Então, olho para o chão, então, eu não olho nem para cima, nem para baixo. olho no meio, tá? Essa posição aqui. Quem vai estar fazendo em modo iniciante, eu vou pedir para manter o tempo inteiro empurrando o chão, inspirar, soltar o ar e subir a perna. Inspiro, volto, solto o ar e subo a perna, certo? Mas o tempo inteiro, essa posição aqui, o que não pode acontecer, gente? Isso aqui, tá? gente, se vocês não compartilharam ainda, compartilhem a live, é importante esses exercícios, pode ajudar muita gente. Então, o que não pode acontecer é isso, sempre empurrando o chão. quem já consegue fazer o exercício de interação de forças, vai fazer isso aqui, ó, vai subir o braço ao contrário da perna, ou seja, se eu subir a minha perna esquerda, eu subo o meu braço direito, mesma coisa o contrário, eu subo a minha perna direita, e eu subo o meu braço esquerdo, certo? Então, a gente vai trocando de lado, sempre o braço ao contrário da perna, sempre. Então, vamos lá, gente? E quem ainda não consegue fazer o movimento com os dois, tanto o braço quanto o perna, vai fazer só a perna por enquanto. Então, inspira e prepara, sobe, soltando o ar. Inspira, volta. Esse exercício, gente, ajuda muito no fortalecimento, tanto da coluna vertebral, quanto do abdômen. Inspira, volta. Solta o ar, sobe. Quem não consegue executá-lo inteiro ainda, já anota como um desafio, hein? Inspira para treinar e conseguir. Sobe. inspirou e voltou. Subiu. Inspira, desce. Sobe. Inspirou e voltou. Sobe, soltando o ar. Força, mais um pouquinho. Inspira, sobe. Mais dois movimentos, vem. Inspirou, subiu. Sorrisão no rosto, se concentra. Mais uma vez, inspira, sobe. inspirou e relaxou. Muito bem. Agora, a gente vai para a iniciação do V, que é um exercício um pouquinho mais pesado para a região do abdômen. Então, a gente também tem modo iniciante, tá? Quem está iniciando, vai fazer ele curtinho. Inspira, solta o ar e sobe. Então, vocês vão sempre deixar laranja baía embaixo do queixo, para não pressionar, né, o queixo lá embaixo, e vocês sentirem desconforto lá na cervical. Inspira, solta o ar, sobe. Para quem fica mais confortável apoiar a mão na cabeça, pode, tá? Não tem problema. E vai fazer esse movimento. Quem já consegue fazer a elevação de tronco, vai fazer a elevação de tronco. Júlia, só consigo se meus pés estiverem presos embaixo do móvel, embaixo de alguma coisa. Posso prender o pé? Sim, pode. Não tem problema. Inspira, solta o ar, sobe a cabeça, região cervical, torácica e lombar. Só que vocês não vão sentar nos isquios, vocês vão ficar lá no meio, é para a gente desenhar um V, porque o objetivo desse exercício é a gente fazer o V mesmo, tá? Então, por enquanto, a gente deixa os pés no chão. As meninas da turma fechada já fazem ele completo, né, meninas? Inspirou, arredonda a coluna e volta, certo? Então, vamos lá, gente. Inspira, vai soltando o ar e vai subindo. Inspira na posição. Arredonda a coluna e vem descendo, vértebra por vértebra da coluna até chegar lá no chão. Ótimo! Inspirou, subiu, inspira na posição e volta soltando o ar. Inspirou, solta o ar, sobe. Inspira aqui em cima e vem descendo, vértebra por vértebra. Força, inspira e solta o ar subindo. Inspirou, desceu soltando o ar. Só mais um, eu prometo. Inspirou, sobe, inspira na posição. Voltou! Muito bem, gente. Abraça as duas pernas, descansa um pouquinho. Pode balançar um pouquinho para um lado e para o outro, massageando a lombar. Eu gosto de fazer para massagear a lombar no chão, assim, ó. A gente segura pé com o pé e aí sim, balança de um lado para o outro. Esse movimento é gostoso. E aí você realmente massageia a lombar. Aí! Muito bem! Podem espreguiçar, então estica braços, estica pernas. Às vezes a gente nem se espreguiça quando acorda, não é mesmo? sai na corrida já para arrumar as crianças para ir para a escola. Aí! Muito bem, minha gente. Apoie o cotovelo do lado para se levantar. Opa! Derrubei minha garrafinha. E é isto, minha gente. Tem dúvidas sobre os exercícios? Se tiver alguma dúvida que eu não tenha respondido, vocês podem me escrever aqui, não tem problema. Aí eu respondo lá no quadro Júlia me salva. Ó, a Pri falou que eram os mesmos exercícios que a Físio fazia na neuropatia. Bacana, Pri! São exercícios que trabalham muito para a percepção e fortalecimento. Eu acho bem interessante, assim, né? Deixa eu trazer aqui a câmera, que as pessoas acham que Pilates é só alongamento. E aí que as pessoas se enganam, porque a gente trabalha muita força também, além do alongamento, né? Na verdade, eu vejo muito mais força do que alongamento dentro do método Pilates. Gosto muito, sou super fã do método e é um dos exercícios que eu utilizo para fortalecimento do corpo também. Gente, importante, então, é... O vídeo número 2 está no ar. Vocês precisam assistir o número 2, é o vídeo número 2. Escrevam para mim lá embaixo por que vocês precisam assistir esse vídeo. Porque eu falo sobre os erros que as pessoas cometem quando estão querendo emagrecer, quando querem ter mais energia, mais disposição. Então, gente, escrevem lá embaixo quais foram os erros que vocês já cometeram ou que estão cometendo. Assistam o vídeo. Mandei para vocês... Acho que eu vou mandar para vocês por e-mail às 9. Agora eu não me recordo bem certinho. Mas aí vocês veem para mim, assistem o vídeo, escrevem lá embaixo e, importante, hoje, gente, vocês... Júlia e criança podem fazer esses exercícios? Claro, Rô! Com certeza! Meninas, importante, hoje à tarde eu vou mandar um e-mail para vocês com o material didático da live de amanhã, tá? É um PDF onde vocês, se possível, imprimam, tá? Para vocês acompanharem a live de amanhã que é o mapa da transformação. Então, as pessoas que realmente estão decididas a mudar aí seus níveis de energia, mudar o seu corpo, vem comigo. Então, gente, já vão se organizando. Tem muita gente me perguntando quando que abre a turma 3, porque as primeiras que se inscreverem vão ganhar um presente especial meu. Então, calma, tá? Calma, que já, já eu vou estar falando para vocês sobre isso também, sobre a turma fechada. Eu acredito que essa vai ser a única turma desse ano, porque eu tenho bastante coisa ainda desse ano para fazer. Eu acho que essa vai ser a única turma. Então, gente, vamos lá. Respira, primeiro passo, assiste o vídeo 2, tá? Quem não assistiu o vídeo 1 ainda, assiste. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve. A inscrição é gratuita e online. Então, o evento, vocês podem participar de qualquer lugar desse mundo. Certo, gente? Olha, foi muito legal a nossa live de hoje. Amei. acho que eu me estendi bastante nela, mas está tudo bem. Faz parte. Compartilhem, porque hoje eu ensinei tantos exercícios bacanas, né, gente? Que podem ajudar muitas pessoas. Então, compartilhem, marquem os amigos, convidem a galera para participar da Semana Meta Clara. Coloquem aí também os links nos grupos do WhatsApp de vocês, para vocês divulgarem esse evento para as pessoas. A Maria Inês perguntou, Júlia, posso fazer quantas vezes cada exercício? Maria, pode fazer sempre em torno de 8 a 12. Hoje eu variei aqui 8 e 10 com vocês. Esse mais pesado que é o V, eu fiz 6 movimentos. Então, mas pode variar entre 8 e 12 movimentos, está de bom tamanho. Tá bom? Meninas, beijo grande. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, por cada mensagem, por cada compartilhamento e eu quero ver a sua mensagem lá dentro dos vídeos da Semana Meta Clara. Tá bom? Beijo, meninas. Até a noite. Hoje às 20 horas tem um encontro marcado. Tchau, tchau.